O dia dos camaroneses em Vitória começa com o café da manhã reforçado, com direito a inhame, batata doce e pão francês. Aliás, francês é a língua que se fala por lá. Jean Paul é o único que se arrisca no português. Ele e os companheiros gostaram da recepção capixaba. A gente aqui é muito simpático. Agora, a comida... A comida é muito, muito bonita, mas um pouco salgada, muito salgada a comida. As críticas pararam por aí, para o resto só elogios, principalmente para as mulheres. Muitas, muitas lindas. E eu prometo que em alguns meses se vai tornar aqui a Vitória e casar-me com uma brasiliana. Ah, vai voltar para casar? Sim, sim, está para casar com uma brasiliana. Espero que, espero que, penso que prepara muito bem a comida sem sal, sem salgado. Estes camaroneses são profissionais da Equinox TV, uma das principais emissoras de camarões. Eles foram os primeiros profissionais de imprensa de camarões a chegarem no Brasil. Nos próximos dias, estarão colados na seleção deles, acompanhando toda a preparação. Ah, só lembrando, camarões é uma das nossas adversárias na primeira fase da Copa do Mundo. E quando o assunto é a seleção deles, o otimismo está lá em cima. Do grupo do Brasil, penso que o camarões tenha a sua chance. E é possível que, depois da primeira fase do torneio, Camerún poderia ser o segundo. Segundo, e ele encontrou o jogo contra o Brasil. E penso que o Camerún vai ganhar 3 a 0. 3 a 0 do Brasil? 3 a 0 do Brasil. E se depender da torcida da imprensa africana, temos que tomar cuidado. Camerún vai ganhar o Brasil! Camerún vai ganhar o Brasil! 3 a 0! 3 a 0 do Brasil, 2 goles de Samuel e tu!